E aí? Beleza aí, meu? Eu que vou te levar pra você curtir o seu voo de paraquedas. Preparada, tranquila? Tô super. Vamos nessa, a mulher vem com a galera aí. E aí, galerinha, beleza aí? Valeu, Fernanda. Aqui ela fugiu, hein, mano? Vamos aí. E a Lívia também tá fugindo. Vamos nessa? Vamos embora. Isso aí, chega na porta, segurando o equipamento, cabeça levantada. Segurando o equipamento, cabeça levantada, saltou, dobra as pernas. Aí, dobra mais. Bate no ombro, abre o braço. Viu a câmera? Beleza, vamos embora, levanta. Tá pronto. Vamos nessa. Já era. Bora. Vamos lá, pode cortar a fila agora. Tá ligado. Vamos para as comidas? Tem que ir. Adolfo, vem aqui! Com o lugar ele, vai? Hoje tá aí, não. Tá bom. Vai lá, pode se ver. Pode cortar a fila, vai lá. Vamos lá, vamos lá Diz, não é? Não é? Não é? Não é? Porque você não é? Não! Eu não quero mais O que é isso? O que é isso? O que é isso? É bonito! É bonito! Agora vamos embora para o gol! Espera aí! O que é isso? 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 Obrigado! Valeu! O que é isso?